A rede Infocontas como instrumento de planejamento de auditoria e fiscalização em maior efetividade do controle externo. Este foi o tema da palestra promovida pela Escola de Contas e proferida por Sebastião Carlos Rana de Macedo aos servidores do Tribunal de Contas do Acre nesta quinta-feira, dia 30. Carlos Rana é conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, onde preside a Primeira Câmara do Tribunal e também atua como ouvidor. Rana também é vice-presidente do Desenvolvimento do Controle Externo da Associação dos Tribunais de Contas, a ATRICOM. Participaram da palestra o presidente do TCE Acre, conselheiro Cristóvão Messias, o corregedor, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, o ouvidor, conselheiro Ronald Polanco, a diretora da Escola de Contas, conselheira Nalu Gouveia, a presidente da Primeira Câmara, conselheira Dulcinea Benício, o presidente da Segunda Câmara, conselheiro José Augusto de Faria e a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza. Carlos Rana abordou a importância do trabalho de controle externo, bem como as novas ferramentas tecnológicas que muito em breve deverão ser utilizadas na apuração das informações. Ele elencou ainda a importância dos tribunais estarem atuando em sintonia, Por isso, a rede Infocontas tem adquirido êxito, já que trata de ações em conjunto por meio de cooperação entre os tribunais, a fim de se obter os melhores resultados no controle externo do país.